Hoje eu vou te mostrar de forma rápida e prática como você bloqueia certos conteúdos do seu feed do Instagram e feed do TikTok para não aparecerem mais. Seja configurando para não aparecer de vez ou bloquear uma página, um conteúdo muito específico mesmo, tá bom? O vídeo é rápido, pragmático e direto. Meu nome é Bruno Suterra do canal Vamos Testar e vou te ensinar tudo sobre esses bloqueios. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like para que você ajude bastante o nosso canal, já que o nosso canal também vai ajudar você a melhorar seu feed do Instagram e TikTok, beleza? Se vocês puderem, agradeço muito. Então, sem mais delongas, vamos ver como funciona e como faz esses bloqueios e... vamos testar. Vou mostrar aqui de forma rápida e prática como você veta certos tipos de conteúdo no seu Instagram e no TikTok, tá bom? Vou fazer primeiro explicando do Instagram, depois do TikTok. O cara da verdura está passando aqui no fundo, se vocês escutarem ele, só ignora por enquanto. E ele está enchendo o saco aqui. Mas beleza, vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, tá? Tipo, de matéria. Então, vamos pegar aqui. Pode ser esse dos rookies aqui, ó. Tá? Então, vamos supor que isso aqui... Eu vou começar a scrollar, tal... Vi aqui... Ah, sei lá. Não tem interesse nessa matéria do Alex, tá? Não é o caso, porque eu acho que ele jogava muito, mas tudo bem. Não quero esse daqui. O que eu faço? Para já falar assim, não tenho interesse nisso, não quero mais esse tipo de coisa. De cima do botão de seguir, no canto superior direito, tem esses três pauzinhos na vertical aqui, ó. Você vai clicar aqui e você vai colocar assim, não tenho interesse, tá? Isso é uma maneira de você colocar para não receber mais nada do de sola do TNT Sports ali, nesse caso. E você pode clicar no gerenciar tipo de conteúdo e falar assim, eu não tenho interesse, tá? E aqui eu já coloquei o que que eu já... Aqui, entre aspas, já tem um portfólio do que eu já falei que não tenho interesse, tá? Então, vou fazer de novo, ó. Se eu não quiser, eu coloco que eu não tenho interesse. Se eu quiser ver o que eu já vetei, eu venho aqui na gerenciamento de preferências de conteúdo do Instagram e coloco não tenho interesse, palavras-chaves específicas, conteúdo sensível, etc. Então, assim, o que que eu tenho interesse? Você pode vir aqui e você marcar alguns conteúdos que você tem interesse, tá? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar como se eu tivesse interesse primeiro. Então, sobre essa conta, tem interesse, beleza, deixa assim. Não tenho, não tenho, não tenho interesse. Ah, putz, eu vou vir aqui e quero desfazer o que eu fiz. Então, vou voltar aqui, ó. Deixa eu... Aqui é anúncio, pera, anúncio não serve, tem que ser post orgânico. Então, vou clicar aqui, gerenciar preferências de conteúdo. Eu coloquei aquele do Alex, não tenho interesse, ó. Entrou o do Alex de novo, tá vendo? Aí eu posso vir aqui e vou ajustar isso daqui, ó. Tá vendo? Então, beleza, dá pra selecionar só o do Alex aqui, tá? E remover ele da pasta aqui, ó. Se eu quiser voltar a ver, eu vou remover ele, ponto. Removi. Vai ficar só aquele menino que fala que é rico com 13 anos isso daqui. Eu não acredito nada disso, então beleza. Aí dá pra você também colocar preferências de conteúdo por palavra-chave específica. Então, fala assim, eu só quero coisas que falam de futebol, de música, de dança, de celebridade. Do que você tiver interesse, dá pra você colocar aqui. Então, ele já deixa o feed bonitinho pra você, tá? E você pode também suspender publicações sugeridas no seu feed. Então, no seu feed vai passar só as pessoas que vocês seguem mesmo. Não aquelas publicações que são sugeridas de acordo com o que a inteligência artificial do Instagram pegou pra você, tá? Então, essa é a maneira de você vetar alguns conteúdos rapidamente no seu Instagram, caso você assim os veja. Agora, vamos ver o do TikTok. Como funciona no TikTok, tá? E o cara da verdura ainda tá passando aqui, mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, o TikTok é mais simples ainda, tá? Então, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Tô scrollando aqui meu feed, tá? Que o TikTok aparece feed bastante coisa sugerida, digamos assim, tá? Então, vamos supor que eu não queira mais esse anúncio aqui, essa postagem do Primo Rico, sei lá, desses Jobs Motivation aqui. Como é que eu faço pra vetar? Aqui embaixo, no canto inferior direito, em cima do logo, tem essa seta pra direita aqui, ó. Que tá com 825. Você vai clicar como se fosse compartilhar. Só que em vez de você compartilhar o link, você vai colocar aqui no coraçãozinho, não interessado. Ponto, tá? E aí você pode vir aqui nos detalhes, ó. Você pode filtrar as hashtags, ó. Você não vai ver esse vídeo que contém motivacional, cortes, cortes de podcast, Primo Pobre. Ali que foi o caso que eu coloquei ali do Primo Pobre, tá? Então, assim, essa é uma maneira de você fazer isso. Tem interesse em voltar com as coisas aqui. Você pode vir aqui no seu perfil, configurações e privacidade, tá? No canto superior direito, depois aqui. E aí você pode ajustar por aqui, ó. Tá? Tem aqui, liberar espaço, economizar dados, problemas... Opa, peraí, só pra cima. É aqui, ó. Preferências de conteúdo, tá? Então, vou fazer de novo o caminho porque ficou um pouco confuso e eu sei, tá bom? Então, vetei o conteúdo do Primo Pobre. Vou de canto inferior direito no seu perfil. Canto superior direito, os três pauzinhos na horizontal. Vou clicar, configurações e privacidade, certo? E aqui eu vou escrolar por preferência de conteúdo. Tá? Aí você pode filtrar a mesma coisa no Instagram. Palavras-chave dos vídeos que você quer ter. Então, só vídeos que contém futebol, dança, celebridade, blá, 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 etc. Modo restrito, você pode desativar, ativar ele e atualizar seu feed pra você, ó. Tá vendo? Você pode começar a atualizar seu feed de novo. Eu não vou fazer isso agora porque não tenho a necessidade. E as contas silenciadas, tá? Eu não tenho nenhuma conta silenciada. Eu só falei exatamente para o TikTok que eu não queria mais aquele tipo de conteúdo. Mas eu posso filtrar aqui, ó. Adicionar palavras-chave que eu não quero mais nos meus vídeos. Então, sei lá, não quero mais um moleque que é bilionário com 12 anos. Porque não ficou bilionário com 12 anos, né? Então, eu não acredito desvementemente nisso. Então, eu consigo filtrar quando aparece esse tipo de coisa. Então, o TikTok é bem parecido também. É bem rápido, pragmático, pra vocês poderem já se livrar daquelas coisas chatas que aparecem no feed de vocês. Pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Você gostou desse bloqueio rapidinho, pragmático, pra você não ficar mais vendo essas coisas indesejadas que você não quer saber? Se você gostou, eu te pedi o like mais uma vez e toca essa sineta aqui embaixo pra você se inscrever no canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de quartas e sextas-feiras e shorts ao longo da semana também, pra você poder utilizar. Muita dica de aplicativo grátis, inteligência artificial, cursos gratuitos online, muita coisa legal. Mesmo aí que a gente desvenda escondido na internet e afora. Os links das nossas mídias sociais vão estar na descrição. Então, se vocês puderem seguir a gente lá, agradeço mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode também mandar por lá. Ou manda nos comentários. Vou deixar aqui embaixo pra você. Deixa seu comentário que eu vou responder vocês com o maior prazer. Qualquer dúvida, crítica, pode deixar também. Fechado? Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Tchau!